Oi galera meu nome é Janaina tá começando mais um vídeo aqui no canal para vocês um vídeo muito especial é hoje foi o dia do encontrinho da Jaque, Valentina, Joice com os fãs com o tema de Páscoa elas foram fantasiada de coelhinho da Páscoa e tiraram muitas fotos conferir E aí a Vale vai lá na fila lá falar com vocês vai lá vale pode ir pode ir I love you Oh Jesus Vou lá fora agora a gente que vai começar o nosso ensaio fotográfico Será que chegou alguém? Eu acho que não hein Mas oi Ah Mas oi Ou E aí Meu Deus, eu estou imedindo. A coelhinha, gente, já está aqui Já fez várias fotos Agora tá ali, assinando Autografando Vocês pensam que autógrafo é coisa antiga, né? Não, tá? Ó Lindo, olha como tá ali no cenário, gente Muito fofo Gostaram, deixem embaixo o comentário Você que não não é inscrito, se inscreve-se E você não sabe o que você quer fazer E você não sabe o que você quer fazer